E pra encerrar a nossa série preparando a sua loja para o Natal, eu vou te ensinar a fazer uma linda decoração de vitrine usando materiais super fáceis no estilo do it yourself ou faça você mesmo. No tutorial de hoje eu vou te mostrar o passo a passo pra você fazer essa linda flor de papel conhecida como bico de papagaio ou poinsettia, que é um dos elementos mais tradicionais de qualquer decoração natalina. Eu sou a Vivi e esse aqui é o canal da Vinci no YouTube e aqui a gente compartilha dicas e ideias criativas sobre arquitetura, vitrines e visual merchandising pra você aplicar aí dentro da sua loja. E se você é novo aqui, já se inscreve no nosso canal e já ativa as notificações pra ficar por dentro do nosso dia a dia e ver as novidades em primeira mão. Pra montar essa linda flor bico de papagaio, que é super indicada pra vitrines que possuem fundo, porque assim a gente pode fixar essas flores em diferentes tamanhos no fundo da nossa vitrine. Você vai precisar de papel cartolina ou papéis com uma gramatura superior a 120 gramas, os moldes com os diferentes tamanhos das folhas que está disponível para download no nosso blog da Vinci, alguns enfeites de natal que podem ficar ao seu critério, eu trouxe aqui alguns exemplos, e também o grampeador que vai servir pra te ajudar a fixar essas flores no fundo da sua vitrine. Embora a flor bico de papagaio seja vermelha, aqui no nosso tutorial a gente optou por fazê-la na cor branca, por ser uma cor neutra, que combina muito bem com o espírito do natal e também do réveillon, além de ser uma ótima cor pra combinar com qualquer produto que você vai expor dentro da sua vitrine. Pra trazer a simbologia do natal de uma forma super discreta pra esse projeto, o que a gente pode fazer é usar os tons prateado ou dourado dos elementos tradicionais do natal pra fazer o miolo da nossa flor. O primeiro passo que a gente deve fazer pra começar a montar a nossa flor é recortar 5 pétalas de cada um dos 4 tamanhos que a gente possui aqui no nosso molde e recortar também o nosso círculo que será o miolo e é onde a gente vai fixar cada pétala da nossa flor. Bom, como o meu papel aqui é o A3, eu vou dobrá-lo e recortar o primeiro molde da nossa flor, exatamente como está aqui no nosso molde. E aqui eu tenho o nosso primeiro tamanho de molde. Pra gente recortar o segundo tamanho, é só a gente contornar aqui, aí exatamente como eu estou fazendo aqui, porque a gente já cortou o tamanho da primeira pétala. E assim você deve fazer o mesmo até o nosso menor tamanho. O nosso segundo passo será dobrar as nossas folhas pra gente começar a dar a carinha de bico de papagaio pra elas. A gente deve dobrar levemente, tá? Exatamente como eu estou segurando aqui as nossas pétalas, só pra elas ficarem levemente abaloadas. E aí a gente vai fazer isso com cada um dos nossos tamanhos de pétalas aqui. O nosso terceiro passo é dobrar. Então a gente vai dobrar uma por uma ao meio. Bom, depois que a gente recortou os nossos quatro modelos diferentes de pétalas, enrolamos cada uma e dobramos, o próximo passo é a gente começar a centralizar o tamanho maior das pétalas no meio do nosso miolo. Dessa forma aqui. Depois que a gente posicionou as nossas pétalas, a gente vai colar com a ajuda de uma cola quente. Gente, aqui vocês estão vendo que realmente não tem nenhum segredo, tá? É só ir colocando a cola quente e pressionando um pouquinho. E assim a gente tem a nossa primeira sequência de pétalas. Se a gente olhar por trás, é assim que a nossa flor vai ficar, tá bom? O segredo aqui é a gente ir intercalando os diferentes tamanhos entre as pétalas. Ou seja, essa pétala menor eu vou colocar aqui no meio de cada pétala. Vou levantar aqui pra vocês darem uma olhadinha antes de eu colar, tá bom? E aqui a gente tem a fixação da nossa quarta e menor pétala e é assim que deve ficar a nossa flor sem o miolo ainda. E pro miolo da nossa flor, ele pode ser o mais variado possível. Eu trouxe aqui quatro diferentes modelos super tradicionais nas decorações de Natal que a gente pode usar pra fazer o miolo da nossa bico de papagaio. A gente pode, por exemplo, usar como meio da nossa flor um bico de papagaio dourado como esse daqui que eu encontrei nas lojas americanas. Aqui a gente tem a opção de um bico de papagaio na cor prateada como o miolo da nossa flor. Aqui eu fiz uma terceira opção de miolo usando três pinhas prateadas pra nossa flor. Nessa quarta opção eu usei três bolinhas douradas de Natal pra fazer o miolo da nossa bico de papagaio. Pra fixar a nossa linda bico de papagaio no fundo da sua vitrine, o que você pode fazer é adesivar com fita 3M aqui o miolo da flor ou então fixar usando esse tipo de grampeador. Se você preferir, você pode também deixar essas flores penduradas na sua vitrine com a ajuda de um fio de nylon, tá bom? E pra fazer uma bico de papagaio exatamente como essa nossa aqui, você deve gastar entre cinco a sete reais, dependendo muito de qual elemento, de qual tipo de decoração você vai colocar no miolo da sua flor. O mais barato aqui é o papel e de papel a gente gastou cerca de um real e setenta centavos. Essa nossa flor tem aproximadamente 45 centímetros e você pode fazer além de diferentes tamanhos pra fazer um jogo bem bacana no fundo da sua vitrine. O importante pra você decorar a vitrine de Natal da sua loja é você ser extremamente criativo e cuidadoso com os detalhes. Eu tenho certeza que a sua loja vai ficar maravilhosa e não esquece depois de mandar uma foto pra mim da sua vitrine. E se você precisar de uma ajudinha pra compor essas flores no fundo da sua vitrine, não se esquece de dar uma olhadinha nas pastas de Natal do Pinterest da VINTE, tá bom? E se você precisar de um projeto exclusivo pra sua loja ou até mesmo de uma consultoria pra te ajudar a vender mais nesse Natal, não se esqueça que a VINTE trabalha com projetos e consultorias online e offline. Então manda um e-mail pra mim no euqueroarroba20vm.com.br que eu vou te ajudar com o maior prazer. Deixa um like aqui pra mim se você gostou desse vídeo, não esquece de comentar e claro, na semana que vem a gente volta com um conteúdo super novo. Até quarta-feira. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho